PELOS PODERES DE CRAZEGUN APOIO! X da Raibunda! Não gostou? Venha comer uma torrada! Amém, seu filho da puta! PELOS PORQUE! PELOS PORQUE! PELOS 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 Ele matou um cara, já nem precisou Ele não passa, ele não passa triscando Ele não passa triscando Ele não passa a triscando Ele não passa a triscando Agora bateu Eu não precisei nem de polícia Eu fiz a curva Ele foi reto Clark, vamos de curuma PELOS 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 Eu morri Eu morri Você pulou Você pulou do bagulho Eu morri PELOS 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 A direita Tem que matar Tem que matar Mal pequim, mal pequim Ainda bem que não é aqueles de missa Já era, acabei com mais um Tem mais um vindo na frente ali Ah, atirou eu da mira Fica assim, fica assim Fica assim, fica assim Não mexe não A atirar que tá vindo Tô chegando num ponto Deixa eu ajudar em E aí Clark Do outro lado é assim Eu não consigo, é só na frente que eu miro É na frente E um pouco das laterais Pega o da frente E da lateral Tem um embaixo de nós Tem um embaixo de nós Tem um outro Ah, atirou eu da mira Basta o mal pouquinho Ah não Eu tava na mira Fica a boca Tá tudo embaixo de nós Tá tudo embaixo de nós Você tem que dar lateral Você tem que dar lateral esquerda Mantenha sempre o helicóptero vermelho Na lateral esquerda Aí o Alexandre é mais fácil de pegar Aí, me fudi Não da mira pra mim os caras meteram bala em mim Aí, destruiu um Putz E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então vai lá Entra aí O negócio é meter bala O negócio é atirar E aí Pera aí Deixa eu ver onde que toca Tem três Um chega primeiro Foca no primeiro Foca no primeiro Foca na sexta E aí E aí E aí E aí E aí E aí Deixa comigo Deixa comigo Esse é meu Esse é o helicóptero do samba Eu sou o samba Netinho Netinho Passa por cima Passa por cima Passa por cima Passa por cima Beleza Posso acelerar o motor subindo Cheguei Tô vendo nada Tô vendo nada Cheguei Próximo Não Vai acompanhar aqui Tá caindo Agora Agora é do outro lado Tá caindo Agora é do outro lado Então please É só ir reto É só ir reto É só ir reto que eles vão Eles vão tipo assim Aí ó Agora tá o outro lado Vai lá E o da E o da frente aí agora também ó Tá vindo bem de frente Já era Já era Beleza Vambora Quase que ele bateu em você Da frente Ah Tem a lateral Tem a lateral Tem a lateral Rapaz Tem dois Tem dois Pô Quase que ele bateu na gente Tava caindo Quase bateu Atira aí Atira aí Tira aí Tô Ajeitando o máximo que dá aqui Opa Desculpa Nossa Descer Descer Tá chegando Tá chegando Ai 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 Pera aí Sem visão Sem visão De brincadeira De brincadeira De brincadeira Eu tinha pulado Eu tinha pulado Eu tinha pulado Ah Eu tinha pulado Eu tinha pulado pro controle do avião Eu pulei também É tipo assim, eu pensei né, vou apertar aí pro Super me dirigir né, não, vou pulei Fudeu, fudeu Desce, desce, desce Desce da pista aí, desce Desce na montainha aqui ó Acho que é melhor montainha aqui ó Aqui é onde eu vou descer ó Isso Tô logo atrás de ti Vira um pouquinho, vira um pouquinho pegar o helicóptero, vira um pouquinho Um pouco, um pouco, um pouco, um pouco, um pouco, um pouco, cadê ele? Cadê ele? Já pega um Já pega um Já pega um pra derrubar o helicóptero pra mim atrás lá Ae Vou atirar nele Ae, vira, vira, vira Tá tirando? Errou Ae, te vi Ae, te vi Ae, cuidado, cuidado 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 Nossa Vai, vai, vai Vai que dá, vai que dá Na beiradinha, cara Tirar Ah, cê me mataram Pera aí Que isso? Você morreu nele na... Na helicóptero Não, eu tô aqui pô Me matou Me matou Não, eu tô na helicóptero Sem helicóptero Na helicóptero Não pode Nossa, eu tô voando Tô longe agora Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá Eu tô na arma aqui, caralho Eu tô atirando aqui já faz tempo, porra Não apareceu, eu vou morrer Olha lá, o... O sandália, o sandália tá lá na frente Tô lá no talo, puta que pariu Ae, vem, vem Aqui em cima Aqui em cima Cê vai ficar... Que isso aqui já Robin Não passa no... No rabo do helicóptero não Cê passou no rabo do helicóptero Vambora Não, não sei o que aconteceu De repente eu... Morri É, cê passou no rabo do helicóptero O rabo do helicóptero puxa Não pode passar lá não Que louco Levei uma rabada Eu tava atirando Eu tava atirando no helicóptero lá em cima Lá só veio ninguém voando Tipo assim Eu liguei voando e o helicóptero caindo Falei, pronto Fudeu tudo Acabou a missão Eu queria dar uma enrabada, mas não deu A minha visão ficou... A minha visão ficou na visão do carreiro Aí eu não conseguia ver nada Falei, ué, que aconteceu? Simplesmente mudou pra visão dele Falei, ué Falei, ué Aí cê pulou Falei, ué Falei, ué Foi na hora... Foi na hora... Foi na hora que cê pulou, né? Então Foi a única solução Eu sair do helicóptero Aí alguém vai entrar de piloto Então automático É, entrou Entrou eu de piloto Entrou eu de piloto Entrou eu de piloto Aí... Porque eu tinha pulado antes É Eu fui pra piloto, eu pulei também Falei, ué 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 Esquece que você está quase com eles Traga o chomper rápido rápido Você não quer tirar isso agora Falei, ué Falei, ué Parece que você está quase com eles Nossa, que pouso suave! Bem lento, não é bem? Obrigado por assistir!